É, meus amigos, quando a gente pensa que já viu de tudo entre eleitores e Bolsonaro, vem Milton Neves, apresentador, jornalista e compartilha um vídeo pedindo para que Ciro Gomes tenha modos. É, eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês. Mas assim, ele acabou se dando mal porque a ideia original era atacar Ciro Gomes. Inclusive, esse vídeo foi postado inicialmente por uma página da extrema direita, que eu não vou nem dizer o nome para não dar palanque aqui. Só que aconteceu, mesmo Milton Neves estando numa bolha bolsonarista, a militância do Ciro ficou sabendo e foi lá em cima, enfim, responder, esclarecer o que aconteceu, defender Ciro Gomes, divulgar as suas ideias e eu acompanhei aqui. E os comentários que estavam lá, na grande maioria, eram de simpatizantes ao Ciro, ou mesmo aqueles que não simpatizam com o Ciro, já reconhece. Olha, ele falou certo em relação a um vídeo de 2019. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo. Mas só se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike. Se puder, comenta alguma coisa e compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, que alcançou a marca de 47 mil inscritos. Então eu só tenho a agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco e que confiam no nosso trabalho. Bora lá para o vídeo e reparem que talvez vocês já receberam esse vídeo no WhatsApp, de alguns parentes tentando desqualificar Ciro Gomes por conta de uma atitude de alguns segundos. Vamos lá então e depois eu trago algumas reflexões que eu considero importantes sobre este episódio e sobre outras coisas mais que o Milton Neves compartilhou em seguida. Bom, vamos lá para o vídeo então, mas só explicando. Ciro caminhava pela calçada ali da cidade de Fortaleza e ele foi provocado por bolsonaristas que estavam num bar e ele respondeu da seguinte forma. Bom, vocês viram aí, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar lá no Twitter do Milton Neves. Ele colocou na legenda E depois, não contente, o Milton Neves retweetou esse mesmo vídeo agora com os comentários de alguns daqueles que fizeram retweet antes. Um deles diz o seguinte Alcoolismo é algo muito sério Que o Ciro consiga se libertar deste mal E o emojizinho rindo Olha, supondo que o Ciro estivesse de fato embriagado Não dá para ter certeza pelo vídeo E daí? O Ciro não estava em serviço, não tinha cargo público Naquele momento ele era uma pessoa comum Eu estou supondo que ele de fato estivesse Aí o outro retweet do Milton Neves dizia o seguinte Ele é assim Só não quero mais um presidente desequilibrado em 2023 Quero paz Pois bem, repito, isso aqui compartilhado por alguém Que votou no Bolsonaro Mais uma vez eu vou supor Supor que o Ciro estivesse de fato ali Desequilibrado, caminhando numa calçada Apenas supondo, hein Parece que esse seu desequilíbrio numa calçada Nunca afetou o Ciro quando ele esteve De fato, à frente da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo Foi o prefeito mais bem avaliado de sua época Uma aprovação recorde Isso porque ele tinha sido já deputado estadual por duas vezes Depois o Ciro foi eleito aos 33 anos de idade Governador do Ceará Ele saiu faltando quatro meses Para o fim ali do seu mandato Porque o Itamar Franco o convidou Para assumir o Ministério da Fazenda No momento em que o Plano Real estava com grandes dificuldades Depois da saída do ministro Recupero Mas vale lembrar que o Ciro, quando deixou o governo do Ceará Estava com aprovação de 74% Segundo o Datafolha E apenas 5% dos entrevistados Consideravam o seu desempenho negativo Bem diferente de Bolsonaro Que o Milton Neves ajudou a eleger E aí depois o Ciro foi ministro da Integração Nacional Durante o primeiro governo Lula Deputado federal, secretário da Saúde Trabalhou também na iniciativa privada Mas segundo este aqui Ciro Gomes seria um presidente desequilibrado Vale lembrar Isso aqui aconteceu em 2019 Ciro Gomes não ocupava cargo nenhum Então ele era um cidadão comum Que pode ter respondido de uma maneira Que muita gente vai olhar e falar Puxa, mas eu acho que ele não devia ter respondido Devia ter ignorado Ok, eu também acho que Nesse caso aqui Ignorar é o melhor caminho O que não dá é para achar que esse comportamento Enfim, caracterizaria o Ciro Como um presidente desequilibrado Sinceramente não dá Mas vamos olhar aqui Alguns detalhes de Bolsonaro Com cargo público Como deputado federal E isso aqui que eu vou falar para vocês Enfim, isso aqui não incomodou Milton Neves Que foi lá em 2018 E mandou um 17 com força Bolsonaro defendeu tortura Defendeu pena de morte Falou em fuzilar petralhada Disse que não estupraria Maria do Rosário Sua colega lá Na Câmara dos Deputados Porque ela não merecia E vamos pegar uma outra questão aqui Disse que como estava solteiro na época Esse dinheiro do auxílio moradia Ele usava para comer gente Sim Porque Bolsonaro Recebia auxílio moradia Morando em casa própria Isso aqui para o Milton Neves Tudo tranquilo Vamos comparar aqui, Milton Neves Ciro Gomes Recusou a morar no Palácio Quando foi eleito governador Recusou cartão corporativo Quando foi ministro Recusou três pensões Que ele teria direito E que lhe daria em torno de 90 mil reais Isso já aí Por muito e muito tempo Imagina a fortuna que ele não teria hoje Só recebendo todo mês 90 mil reais Mas o Milton Neves se deu mal Por quê? Mesmo ele Estando uma bolha bolsonarista A militância que apoia o Ciro Ficou sabendo e foi em peso Defender Ciro Gomes E cobrar enfim Algum tipo de coerência então Do Milton Neves Se ele se incomoda com o Ciro Num videozinho de 10 segundos Chamando Bolsonaro de ladrão Por que ele não se incomoda Com as atrocidades que Bolsonaro faz Inclusive como presidente da república Eu citei aqui coisas De antes de presidente Vou pegar então Depois que ele assumiu Essa é uma barbaridade atrás da outra Que nem compensa Eu ficar aqui desgastando Porque normalmente as pessoas Nessa altura do campeonato Já caíram a ficha Mas que nem vem ao caso Ficar lembrando de tantas barbaridades Que Bolsonaro não só disse Mas que ele fez Com a sua caneta Bic na mão Agora enquanto Presidente da república William Mas o Ciro Chamou Bolsonaro de ladrão Insisto 2019 O Ciro falava isso Antes de virar moda Porque agora Bolsonaro começa a ser abordado Aí no passeio Que ele fez Por exemplo Lá no Beto Carreira Enquanto uma tragédia Acontece com as chuvas Intensas na Bahia Bolsonaro tira férias E eu fiz até um vídeo aqui Que Bolsonaro foi vaiado Humilhado E xingado Lá em Santa Catarina No parque de versões Beto Carreiro Então o Ciro falava isso Antes de virar moda Quando Bolsonaro ainda tinha Uma certa popularidade Só para fazer um paralelo Com outra figura Que tenta se apresentar Como alternativa Nas eleições de 2022 Sérgio Moro nessa data Continuava lá Ministro de Bolsonaro Perdoando Caixa 2 Dionix Lorenzoni Não via erros no governo Nem no presidente Enfim Estava firme e forte Como disse a sua esposa Rosângela Moro Vejo Bolsonaro e Moro Como uma coisa só Aí depois ele resolveu Enxergar os defeitos De Bolsonaro E agora quer ser Uma alternativa O Ciro nessa data Estava lá Denunciando E chamando Bolsonaro de ladrão O Ciro denuncia isso Na verdade Há muito mais tempo Do que esse vídeo Aqui captou O Ciro denunciava O peculato de Bolsonaro A famosa rachadinha Bolsonaro pegava Dinheiro De funcionário fantasma E colocava no bolso Segundo o Ciro Gomes diz E segundo já é Agora reconhecido Por muita gente Em relação ao dinheiro Da gasolina Ciro Gomes Denunciou isso Várias vezes Em que enquanto Os dois foram deputados No mesmo mandato Entre 2007 E 2011 Bolsonaro teve um gasto 309% Maior Do que Ciro Gomes Sim Eu vou deixar um link Para vocês aqui Que traz aqui o paralelo Enfim São quase 50 mil reais Que Bolsonaro gastou a mais Isso no mandato Multiplica isso Pelos mandatos Que Bolsonaro teve E quanto que ele Poderia ter economizado O Ciro diz Em várias entrevistas O que o Bolsonaro fazia Pegava a nota fiscal Do posto Pedia reembolso De algo Que ele não utilizou E aí ele pegava A verba E repassava Uma parte Para o dono do posto Não sou eu Que digo isso O Ciro disse isso Várias vezes Vou deixar link Dessa fala Do Ciro explicando O Ciro denuncia Mas enfim Ninguém investiga E fica por isso mesmo Agora Ah William Mas o Ciro Podia ter evitado Cair na provocação Beleza Podia Mas olha Se fosse o Bolsonaro Chamando alguém De ladrão O que o Milton Neves Certamente Ou outro Bolsonarista Diria Ah fez o certo Não levou desaforo Para casa Olha que pessoa Simples Anda na rua Sem segurança Carrega a própria garrafa Circula pelas ruas Tranquilamente Queria ver se fosse o Lula Andando pelas ruas Se ele teria sossego Aí não Como é o Ciro Chamando o Bolsonaro De ladrão Aí o Milton Neves Ficou magoadinho Pediu para o Ciro Ter modos Então me surpreende Sinceramente Ver um eleitor De Bolsonaro Pedindo modos Para o Ciro Gomes Então como esse vídeo Foi postado inicialmente Por uma página Da extrema direita Me parece que essa turma Está preocupada sim De que o Ciro Possa crescer Nessas eleições E tirar Bolsonaro Do segundo turno Concorrendo Como tudo aponta aí Contra Lula Esse me parece Que tem sim Uma vaga garantida E aí nesse caso Eu acredito Que nós teríamos Um segundo turno Mais qualificado Com a presença do Ciro Que escreveu um livro Colocou lá as suas ideias As suas propostas Para o Brasil Mas mais do que isso Tem defendido elas Constantemente Em entrevistas Lives Podcast Não a partir de agora Quando tudo realmente Começa a esquentar Para a campanha Mas já há bastante tempo Bom meus amigos Então é isso Eu fico por aqui Mas peço mais uma vez Se você puder Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo Vamos trazer mais gente Aqui para esse espaço Valeu pessoal Até o próximo